Deixa eu só introduzir. Então, pessoal, estamos aqui reunidos para a defesa de TG1 do Eduardo Simplício. Temos aqui na banca a Lady Ming, seu orientador, o professor Marcos Máximo, o professor Elcio Shigemori, a quem eu agradeço bastante por disponibilizar o seu tempo aqui para poder participar da banca. Eduardo, você vai ter 20 minutos para apresentação, depois a gente vai passar por uma fase de arguição por parte da banca, que serão feitas perguntas e você irá responder. E aí, finalmente, a gente terá uma sessão de reservada da banca, de deliberação, para poder decidir o resultado do trabalho. Então, boa sorte na apresentação. Ok, tudo bem. Eu sou o Eduardo, eu vou apresentar meu trabalho de graduação, cujo título é Color Table Self-Calibration System for Robert Soccer Vision. E meu professor orientador foi o professor Marcos Máximo. Começando com o sumário da apresentação, eu vou fazer uma breve introdução do tema, falar um pouco da motivação, contextualização, dos objetivos, etc. Depois eu vou fazer uma etapa de background teórico, eu vou dividir ela em três partes. A primeira é sobre visão computacional, depois eu vou falar um pouco sobre retinoragem e segmentação, bem brevemente. E depois sobre o sistema atual de visão do SSL, que é o nosso foco. Depois disso, eu vou apresentar a metodologia do trabalho, e falar um pouco dos trabalhos futuros, a continuação desse trabalho, para o segundo semestre. Começando pela introdução. A motivação desse trabalho, como a gente sabe, os sistemas autônomos estão cada vez mais presentes no dia a dia, e a visão computacional, ela desempenha um papel fundamental na maioria desses sistemas hoje. Um bom exemplo são os carros autônomos, que não é tão comum hoje no Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, principalmente na Califórnia, lá com frequência você vê carros autônomos andando por aí, e é uma coisa bem atual lá. E o sistema que a gente vai trabalhar é o Futebol de Robôs, também tem essa dinâmica de precisar bastante de visão computacional para conseguir captar o que está acontecendo no ambiente. Nesse campo de sistemas autônomos e visão computacional, os métodos de visão clássica, eles ainda são muito usados, principalmente no Futebol de Robôs, porque eles se adaptam ao ambiente do jogo muito bem, e pela eficiência deles. Como assim, eles se adaptam ao ambiente do jogo muito bem, né? Porque o Futebol de Robôs, em geral, principalmente no SSL, ele é um ambiente muito controlado, então você sempre vai ter os mesmos objetos no campo, os objetos, eles sempre têm as mesmas cores padronizadas, e isso é algo que favorece os métodos clássicos, e até por isso que eles são usados até hoje. Por isso, eles são muito eficientes, e a dinâmica do Futebol de Robôs é uma dinâmica muito rápida, é um jogo que você precisa ter informações de tempo real, e os métodos clássicos estão bastante eficientes, em geral. Um desses métodos que é usado no SSL é a segmentação de imagens usando uma tabela de cor, e falando brevemente sobre isso, a ideia é basicamente que você tem uma tabela de cor que funciona como uma lookup table, que você vai pegar os pixels da imagem do jogo, e para cada pixel você vai acessar essa tabela, consultar ela para saber qual cor você tem que pintar, segmentar, para gerar a imagem segmentar. Esse é o método clássico que é usado no SSL, pelo menos. E o problema disso é que essa etapa de preencher a tabela de cores ainda é feita manualmente, até hoje. E isso pode impactar o andamento do jogo de duas formas. A primeira é que a iluminação do ambiente pode mudar durante o jogo, então você calibrou no momento X, e no momento Y a iluminação mudou, ou teve alguma influência de partículas. e acaba que isso impacta na segmentação da imagem, e pode transmitir informações erradas para os robôs. E isso impacta no jogo. Outra coisa negativa, é que como é manual, isso adiciona erro humano na equação. E erro humano, não é uma coisa que não dá para você controlar, se você calibrar errado, acaba que isso impacta o jogo todo. E é algo difícil de detectar também. Falando um pouco mais sobre o futebol de robô em si, os futebol de robôs, ele compreende diversas ligas, cada liga tem um tipo de robô, tem suas próprias regras, e a gente vai focar na liga SSL, os Mossos League, que é uma liga que a Itandroids, que é a equipe de robótica do ItaLocompatch. E os robôs SSLs são como esses que estão marchando aqui do lado, é um robô cilíndrico, tem no máximo 18 cm de diâmetro, no máximo 15 cm de altura, tem as rodas omnigeracionais, então ele consegue se movimentar para qualquer direção. E tem essa parte da frente, que tem a kicker, que é o componente do hardware que vai chutar a bola, e a tipper, que é essa coisinha aqui embaixo, porque ela basicamente vai servir para você fazer chutes elevados, ela pode se levantar e chutar a bola. Para cima tem a dribbler também, que é para o robô conseguir dominar a bola e conduzir ela. Mas beleza. E as regras são muito parecidas com o futebol de verdade, tem falta, tem escanteio, ganha o time que fizer mais gols, e normalmente os times são construídos de 11 robôs na liga A, ou 6 robôs na liga A. Então é algo bem parecido com o futebol humano, realmente. E falando um pouco mais sobre o fluxo de informações do jogo. É um fluxo relativamente simples, basicamente vão ter as câmeras, que vão ficar em cima do campo, pode ser uma ou mais câmeras, e essas câmeras vão captar as informações do jogo, e mandar para um computador, normalmente um computador da liga, que é central, esse computador vai ser responsável por processar todas as imagens, todas as imagens e gerar informações sobre o jogo. Ou seja, ele vai pegar as imagens, segmentar elas, fazer uma detecção de objetos bem rapidamente, e pegar as posições de cada robô, a posição da bola, e isso vai ser passado para as equipes, e aí sim que as equipes vão pegar as posições do robô, pegar a posição da bola e tomar atitudes sobre isso, em cima disso. E é, isso é enviado para os robôs, vai ser enviado para as equipes, e as equipes enviam o rádio para os robôs, e os robôs que tomam as atitudes. E é importante destacar também, como que acontece essa detecção. Os robôs do SCL, ele tem padrões de cores em cima deles, e a bola tem uma cor padronizada também. Então é tudo muito fixo, e feito para que o processamento da imagem seja rápido. Por exemplo, cada robô tem as bolinhas rosas ou verdes para identificar o ID dele, então o ID zero vai ter três bolinhas rosas aqui, uma bolinha verde no campo, e essa bolinha do meio serve para identificar a cor do time, pode ser azul ou amarelo. Então é basicamente assim que a gente consegue pegar a informação da imagem, transformar em posição do robô, isso vai para o software, e depois os agentes são comandados para fazer o que tem que ser feito. Falando dos objetivos do trabalho, como a gente falou, tem esse problema da tabela de cor não ser gerada automaticamente, e o objetivo é justamente fazer essa, gerar essa tabela automaticamente. E nesse sentido, dois métodos vão ser avaliados, a gente vai tentar dois approaches. O primeiro é a localização de um quadro de cores padronizado, como eu exemplifiquei aqui, mas vou falar mais em detalhes no futuro. E a gente vai usar esse quadro de cores para preencher a tabela de cores automaticamente, sem uma pessoa ter que ir lá e preencher. E outra abordagem é fazer isso usando uma rede neural de segmentação, sem usar esse quadro, mas só captar a imagem, a rede já vai processar e gerar a tabela automaticamente. E o outro objetivo, que também é muito importante, é integrar um desses métodos, pelo menos um deles, ou os dois, não sei, é entregar no sistema de divisão atual da liga. Então a gente vai avaliar e comparar eles para poder, no futuro, contribuir para a liga de fato. Passando por uma parte de revisão literária, aqui rapidamente, não existem trabalhos que falem exatamente sobre o nosso problema de formação de um tabela de cores, é uma coisa muito específica, ainda mais no ambiente de pote-pote robôs, então não encontrei nenhum trabalho que trabalhe especificamente com isso, mas tem trabalhos que, tipo, tangenciam mais ou menos o nosso objetivo. Esse primeiro aqui, de Volodinos e outros autores de 2018, ele destacou, tipo, avanços feitos pelo aprendizado de máquina e que superam as técnicas tradicionais consideradas estudadas da arte em várias tarefas de filosofia e construção. Então ele pega, por exemplo, redes convolacionais e vê a eficiência delas em tarefas como identificação de features, identificação de objetos, e mostra que, tipo, esses metas modernos, muitas vezes, eles podem superar até desempenhos humanos, apesar do custo computacional alto. Esse segundo trabalho, ele já aborda, é um tema parecido com o nosso também, que é do Pondel e de outros autores de 2019, ele propõe a arquitetura de uma rede neural convolucional que atende às demandas de processamento em tempo real para sistemas autônomos. Ele consegue fazer uma rede que opera a 120 frames por segundo, se não me engano, a mais de 120 frames por segundo, e tem uma eficiência boa na segmentação das imagens. E isso faz muito sentido no nosso caso, porque a gente está querendo empregar uma rede também, num ambiente que é muito dinâmico, que é o futuro de robôs, e o processamento de imagem tem que ser bem rápido para conseguir informações meio que em tempo real. Nesse terceiro aqui, o Mahone e outros autores de 2020, ele levanta a discussão sobre o impacto de deep learning no processamento de imagens e comparando os métodos modernos com os tradicionais. Isso é interessante porque ele sempre destaca que os métodos tradicionais, eles não podem também ser abandonados, né? Porque muita gente tenta aplicar rede neural e a precisão de máquina em tudo, mas os métodos tradicionais ainda têm o seu valor, porque eles funcionam muito bem em certos ambientes, descontrolados, como o futebol de robôs, e eles são muito eficientes. E ele até cita que métodos híbridos, né? Que meio que misturam as redes neurais com alguns métodos tradicionais, são muito bons, porque eles meio que pegam o bom dos dois mundos. E é meio que a gente está tentando fazer também aqui, né? Porque se a gente for empregar uma rede neural para gerar uma tabela de cores, a gente não está fazendo a segmentação, a gente está só fazendo a geração da tabela de cores, não a segmentação em si. E isso pode ter ganhos de performance. E esse último trabalho é um pouco mais antigo, esse Schengen-Rant, e o que ele faz é que ele introduz um framework para correção de cores em imagens usando um quadro de cores padronizado, que eu achei bastante parecido com a nossa primeira ideia, que é pegar um quadro de cores e produzir a tabela de cores usando um padrão. É como uma forma de proporção à imagem, né? E ele afirma que, tipo, grande parte dos erros de detecção de cor foi corrigido depois que isso foi empregado. Então, é algo bom, a gente sabe. Sobre as contribuições, o nosso trabalho é basicamente otimizar o processamento de imagem do SSL ao propor formas automatizadas de gerar a tabela de cores, sem necessidade de calibração manual, e evitar aqueles erros humanos, ou até contornar mudanças bruscas de iluminação, etc. Agora, passando para o background teórico, eu acho que vai ser bem breve aqui, mas é só para dar uma ideia mesmo dos pontos principais, sobre a visão computacional. Acho que uma coisa que a gente tem que contornar é a segmentação de imagens. A segmentação é basicamente particionar imagens em múltiplos segmentos e agrupar pixels que são parecidos. Esses parecidos podem ter vários sentidos. Você pode agrupar pixels que têm cores parecidas, ou agrupar pixels que têm sentidos parecidos, como, por exemplo, os cabeceiros estudos, né? Tipo, os pixels são bem diferentes, mas a gente agrupa eles num segmento só, porque eles fazem sentido juntos. E a segmentação é essencial para simplificar as representações gráficas, né? Para um computador é muito mais fácil ele analisar essa imagem aqui, da direita, do que essa da esquerda, porque essa aqui tem muita mais variação de cor, muito, assim, muitos detalhes que, para a máquina, é mais difícil. E é bom destacar que, tipo, algoritmos clássicos de segmentação, como o uso da tabela de cores ainda são usados em sistemas menos complexos, que é o nosso caso. E, assim, só reforçando, o que é a segmentação com a tabela de cores, né? É, basicamente, você ir na imagem, você vai guardar uma tabela que tenha a correlação entre valores de cor real com os valores de cores que você quer sementar. Então, você vai na imagem, acessa a tabela de acordo com a cor, pixel, e vai pintar, segmentar a imagem com o que está guardado na tabela. Esse é o conceito da tabela de cores. Queria falar um pouco, também, sobre detecção de features, porque é um conceito parecido com segmentação, você vai extrair informações importantes da imagem para facilitar a análise de futuro. Então, você vai transformar uma imagem como essa aqui da borboleta, que é bem complexa, numa imagem final, que só tem os contornos dela. E é muito mais fácil do computador, novamente, analisar essa imagem aqui do que essa aqui, que é bem mais complexa, tem muito mais coisas. E análise de features é basicamente identificar pontos-chave na figura, como cantos e limites, ou edges. E a gente também usa bastante, ainda é usado bastante algoritmos de visão clássica na detecção de features. Aqui, nesse exemplo, a gente tem, eu vou falar rapidamente, mas é basicamente o que está sendo feito aqui, está sendo aplicado em um smoothing, para tirar os ruídos da imagem, tipo, tornar as variações de cores pequenininhas numa cor mais flat, mais plana, não sei. E depois, a pessoa se abre com contraste, e depois disso, pega o gradiente desse contraste, para conseguir saber onde está tendo variações de cores maiores, e nesses pontos, é justamente onde são os limites da borboleta, se meio que isso está acontecendo. Ainda sobre detecção de features, acho que é importante falar sobre os arucos. A detecção de features, ela é muito importante, mas a estimação da posição do objeto, da orientação dele no espaço, é ainda mais importante para, por exemplo, a robótica, e para o nosso caso. O que é, basicamente, uma prática comum é empregar esses marcadores para o cálculo, por quê? Porque os marcadores, eles têm features muito características, os quatro cantos e os padrões, como você está vendo aqui, isso é um arucos. Mas também, os QR codes também é um exemplo de padrão. E é muito interessante porque você consegue identificar os cantos muito facilmente, e em qualquer orientação, você meio que consegue decifrar a orientação pelo padrão que está dentro dele. É algo muito característico dos marcadores. E os arucos são um desses marcadores. Então, esses que estão sendo exemplificados, ele é muito famoso porque ele tem integração com algumas bibliotecas tipo OpenCV. Aqui do lado, é justamente OpenCV fazendo a detecção dos arucos. e é muito prático para você conseguir pegar a orientação do objeto que você tem interesse. Passando para as redes neurais de segmentação, vou falar rapidamente aqui. As redes neurais de segmentação, como o nome diz, são especializadas em tarefas de segmentação e é uma solução robusta para o problema de segmentação, podendo atingir desempenho melhor que o humano, apesar do custo de construção. Elas não são tão eficientes em geral quanto métodos clássicos, mas elas possuem desempenho absolutamente bom em geral. E as redes convolucionais são muito empregadas nesse tipo de problema. Aqui tem um exemplo de uma rede convolucional que a ideia de uma rede convolucional é basicamente receber a imagem. Ela vai ter camadas de convolução e essas camadas de convolução vão extrair as features da imagem. Então, meio que pegar texturas, pegar os cantos, as edges e até padrões mais complexos dependendo da rede. Isso vai ser passado por uma camada de pooling que vai meio que contrair, como é que eu posso dizer, contrair a imagem, comprimir a imagem para focar só nessas features mais importantes. Isso é passado por uma camada de fully connected, totalmente conectada. Nesse caso aqui não está sendo para segmentação, é uma tarefa de classificação provavelmente porque o output é um número. Então, ele vai pegar meio que o resultado do pooling e transformar num número. e nos últimos anos diversas arquiteturas foram desenvolvidas em cima das redes convolucionais com um desempenho excelente. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Tem a FCN, que é Full Convolution Network, o NED, o Cignet. E o diferencial dessas redes para a rede que eu mostrei atrás é que elas são totalmente convolucionais de forma que você passa a imagem e você recebe um output com a mesma dimensão da imagem input, só que segmentado. como você está vendo aqui e aqui. E aí, tipo, cada um tem sua especificidade, mas para ser breve eu não vou entrar em detalhes. Agora falando sobre o sistema de visão da SSL. O sistema de visão da SSL foi criado em 2009 pela RoboCup, mas ele é mantido por todas as equipes e ele visa resolver um problema global que era muito custoso para as equipes na época. e na época todas as equipes usavam soluções parecidas, então eles meio que unificaram tudo num sistema só. Aqui do lado tem a interface da SSL Vision, que é o nome dele. E aqui tem uma... resumidamente como é que funciona a SSL Vision. Você vai calibrar a câmera também pela interface, depois você calibra a cor, que é a calibração da tabula de cores, depois isso é usado para segmentar a imagem e a imagem segmentada vai ser usada para detectar os objetos e a posição dos objetos vai ser passada para a comunicação que serve para as equipes. Só para falar um pouco mais sobre a calibração de cor, o SSL Vision usa a representação Y-UV de cores e essa representação é bastante o processo de imagem porque ela separa a luminosidade, que é esse Y, com a data das cores, que é o UV e normalmente é representada como um cubo, cada dimensão do cubo é uma dessas dimensões Y-UV. E o SSL Vision usa justamente um lookup table que é baseado no Y-UV que é usado para a segmentação das imagens. Ela basicamente é uma matriz de três dimensões com tamanho 256 e cada índice da matriz é relacionado com um ponto no cubo de Y-UV. E aí, para você calibrar, como é que funciona? Vai ter esse painel aqui do lado da direita e você vai clicar na cor que está sendo representada na imagem, por exemplo, Field Green. Você clica no Field Green, vai na imagem aqui do lado e clica, por exemplo, onde está aqui o marcador, que está no meio do campo. Então, esse ponto na imagem ele é do campo, um Field Green. Ou você pode fazer isso com rosa, azul, entre aspas. E aí, o que o software vai fazer? Ele vai pegar esse valor de Y-UV que está no campo, colocar dentro da lookup table com o valor Field Green. E aí, para você não ter que marcar infinitos pontos no campo todo, o que ele faz normalmente é que ele pega pontos próximos da tabela e também papula com o Field Green para agilizar o processo. Isso não seria muito custoso, mas essa é a ideia. É assim que é feita a calibração hoje em dia. Agora, passando para a metodologia, dividir a metodologia em duas abordagens, como a gente falou. A primeira é essa do checkerboard, que é basicamente construir um tabuleiro colorido com as cores padrões da SSL, justamente essas aqui que você tem que calibrar, e anexar um aruco, que é um marcador, nessa tabela. Então, o que o software vai ter que fazer é basicamente identificar esse aruco e usar as cores da tabela com o ponto de calibração, como você acabou de fazer aqui antes, só que isso vai ser feito automaticamente. E aqui, como dizem, uma vez detectado, os postos tabuleiros podem ser usados para popular a tabela de cores. A ideia é basicamente que se você tem um aruco aqui, você consegue identificar os cantos do aruco e com essa equação aqui, ela basicamente simplifica como a gente acha os cantos de cada quadrado. Por exemplo, o verde vai dar um de distância. Então, esse canto do verde aqui é só somar mais L, que seria o lado do quadradinho, mas L você acha o canto do verde. E isso pode ser feito na dimensão Y. Enfim, o problema dessa solução é assumir que o tabuleiro é perfeitamente plano, então, e a câmera está perfeitamente paralela, isso é o ideal, mas em situações reais a gente não pode sempre assumir isso. Então, uma forma de contornar isso é não considerar o quadrado todo da cor para pegar os pontos de calibração, mas pegar um subquadrado, no quadrado interior L. E, basicamente, o que a gente vai fazer, ao invés de pegar o tamanho L do quadrado, a gente tira um thresholdzinho Y. Então, para achar os cantos você vai ter que fazer o mesmo procedimento de antes, só que somando ou subtraindo Y dependendo do canto. Então, aqui você, por exemplo, no verde, você vai somar L e subtrair Y no eixo Y, somar Y no eixo X e você acha o primeiro canto. E aí você faz isso para todas as cores e assim você consegue ter uma região para usar como ponto de calibração. e é importante destacar também que o valor de Y, o valor de L e o valor do número de pontos que você pega para calibrar são meio que preparados. Então, você tem que avaliar qual o valor que é o ideal para ter uma segmentação melhor. No caso do L, você tem que pegar um L grande o suficiente para que o aruco possa ser detectado pela câmera porque se for muito pequeno a câmera pode ser que nem detecte. Mas também não pode ser grande porque senão fica impraticável de ser usado. Na segunda abordagem de rede neural, de usar o rede neural, o conceito dela é pregar uma rede neural para conseguir a tabula de cores, não necessariamente para segmentar a imagem. Então, o input vai ser a imagem capturada e o output vai ser o lookup table com dimensões 256 representando os Y e as cores da SSL, guardando as cores da SSL. A ideia é que a gente pesquise e investigue arquiteturas para a rede se baseando nas que eu mostrei antes, o Net, o Signet ou talvez até outra que tem que pesquisar. E para treinar ela, a ideia é usar um data set de treino que vai ter que ser montado idealmente usando objetos do jogo do SSL com as cores da SSL. Falando rapidamente das métricas, é uma métrica de avaliação muito usada para avaliar a segmentação é o coeficiente de DICE, DSC. ele vai julgar se a segmentação está boa, tipo, está similar com a esperada. E a latência para gerar essa tabela, que é algo muito importante também para saber se isso vai impactar ou não para aquela indivisão atual. E outra métrica, entre aspas, é saber o quão viável é integrar um desses metodologias, um desses approaches no SSL e Vision, que é o meio que o objetivo principal do trabalho. se um for muito difícil ou algo do tipo que for enviável, vê que corta. Enfim. E sobre as ferramentas, a ideia é fazer tudo em C++, porque é a linguagem usada pelo SSL e Vision hoje. No primeiro approach, o OPCMV, ele cobre todas as necessidades, ele tem suporte ao Aruco, ele tem suporte a processamento de imagens em várias operações, e no segundo approach, eu coloquei a atenção aqui, porque ele tem suporte a C++, mas não descarto usar outra biblioteca ou até, talvez, pensar em usar alguma coisa de Python, mas não gostaria. E por fim, o Android vai suprir toda a necessidade de câmera, talvez robôs, se precisar do campo para fazer testes, aí a gente conta com o apoio disso. E para fechar, os trabalhos futuros na continuação do trabalho, eu separo em quatro pontos, o primeiro é desenvolver o sistema de detectação do Aruco, o primeiro approach, o segundo ponto é o design da rede neural, o terceiro ponto é avaliar e comparar cada um dos métodos, o quarto ponto é finalmente integrar um deles ou os dois no SSL Video. O primeiro ponto já está bem encaminhado, a única coisa, por isso que eu botei essa tabela aqui apenas julho para ele, porque só falta meio que o passo de avaliar a segmentação, gerar a imagem segmentada, o segundo é entrar meio em aberto, deixei até setembro, a ideia é que tenha tempo para pesquisar qual arquitetura é melhor e avaliar o que é melhor para o ambiente cultural de robôs. O terceiro ponto e o quarto ponto meio que vão juntos, que a gente tem que avaliar a qualidade da segmentação e, por fim, integrar no sistema que isso eu espero terminar até novembro. E, por fim, aqui a bibliografia que eu usei para essa apresentação e é isso. Muito obrigado. Excelente. Parabéns pela apresentação, Eduardo, você passou três minutos do tempo apenas, mas está tranquilo, sem grandes problemas. Então, agora a gente passa para a fase de admissão. Eu gostaria de chamar o professor doutor Elson Shigemori e aqui eu agradeço novamente por estar participando da banca, por disponibilizar o tempo dele para poder avaliar o trabalho do Eduardo. Então, fique à vontade. Bom, boa tarde. Eu que agradeço o professor Márcio e o Eduardo pelo convite, é um prazer participar. Eu também tenho o nosso tempo de banca, 20 minutos, é isso, né? De modo geral, é isso? Pode ficar à vontade. Eu tenho uma banca uma hora, mas até lá está... Vamos lá, eu vou falar rapidinho. Eu me preparei para falar pouco, ou pelo menos para falar rápido. Então, queria agradecer o professor Márcio e o Eduardo pelo convite. Eu acho que o trabalho é bastante relevante, é bem aplicado, então é legal que vocês têm o problema real, ali que aparece nas competições e essa proposta de solução, claro que visa contribuir. Então, eu acho que vamos avaliar o TG1 do Eduardo, né? Então, ele pegou o problema, definiu ali o que ele vai fazer, escolheu as técnicas, né? E aí pensou em qual contribuição que ele vai dar. Então, super parabéns, aí eu acho que está super válido aí o seu trabalho. Eu vou fazer alguns comentários, então, Eduardo, só para tentar contribuir no seu TG2, né? E também para convencer o pessoal, na hora que for integrar ali no SSL mesmo, né? Que é essa proposta, tá bom? Eu acho assim, Eduardo, se você, quando você for apresentar, se puder falar um pouquinho mais sobre os problemas, né? Quais são os desafios que te motivam a gerar essa forma, essa solução? Uma coisa automática, tudo bem. De forma automática, hoje é feito manual, já tem uma contribuição aí, certo? Mas tudo bem. mas tem mais desafios aí que, porque daí quando você apresenta esses problemas, quando você apresentar a sua solução, todo mundo vai associar, ah, então essa solução do Eduardo está resolvendo aquele problema, aquele problema, aquele problema, né? Então vamos começar assim, por que calibrar? Por que que é importante calibrar? É a pergunta agora. calibrar a tabela de cores? Você disse? É, fazer a calibração aí que você está propondo. Eu acho que é importante porque é meio que a base da segmentação, da segmentação, como é feita a segmentação da imagem hoje no SSL, é com a tabela de cores. Então a gente está mantendo essa quantidade. Por que que é importante calibrar? Porque, às vezes, o pessoal desenvolve tudo isso no laboratório, e aí quando vai lá para a competição mesmo, muda a iluminação, tem sombra, tem reflexo, certo? Então tem esses problemas aí, então lá, às vezes, tem muito mais luzes, holofotes ali que vão dar reflexo na sua imagem, ou vai ter sombra, ou vai ter um ângulo divisado, então esse é o desafio, certo? Então, não é isso? Me corrija aí, eu estou tentando imaginar aí o que que, não é? Então essa é, então assim, quando você começar com a sua contextualização, apresenta os problemas, né? Então assim, por que que é importante calibrar? Então, você falou lá, é geral, serve para todo mundo, né? Isso é feito manual, e eu acho que tem uma outra coisa aqui, por que que é super válido a sua proposta de usar rede convolucional para essa segmentação aí de cores? Por que? porque é uma coisa que a gente sempre ouvia, né? E eu acho que daí você vai falar a diferença, a gente sempre ouvia assim, ah, tá bom, mas no futebol ainda a gente não tem hardware o suficiente, rápido o suficiente, né? Que ocupe, que processe, que ocupe, use pouca memória, que seja rápido o suficiente para usar técnicas de machine learning, né? Então de modo geral vai para a técnica tradicional, por que que para o seu trabalho é justificado usar uma rede, uma machine learning, até uma rede convolucional tem um custo um pouco maior? Eu acho que no nosso caso é um pouco, isso tem menos impacto, principalmente porque o processamento de imagem é feito fora do robô, então é uma coisa separada. Isso, pronto, isso, exatamente, então super justifica, né? Porque assim, a calibração que é feita antes, que essa informação da calibração, o sistema do robô ali para o futebol vai usar essa informação, mas aí justifica usar uma rede general porque não é para rodar em tempo real, então tem que colocar isso na sua contextualização, né? Para quem vai ler ali para a sua própria apresentação, né? Então, ó, tem desafios, tem por que que é importante e a minha solução é essa e ela justifica por quê? Isso é feito num processo anterior ou não em tempo real ali com o robô, não é isso? Exato. Eu travi? Ah, tá, tá. Acho que eu travi, meu, mas eu dei uma travada aqui também. Entendeu? Então tem que colocar isso na sua contextualização, né? Tá bom? Porque daí justifica, né? As redes convolucionais, elas têm um custo computacional mais alto, né? E aí faltou você falar um pouquinho, assim, como que essa, esse padrão, né, ali que você vai buscar, ele vai aparecer na imagem? Isso não ficou claro para mim, é claro que no TG final vai estar, né? Mas como que ele vai estar? Ele vai estar numa cena com vários outros objetos ou é só ele? Ou como que é que você está pensando? Então, isso é uma ótima pergunta, na verdade. Eu acho que o que pode ser feito é, tipo assim, você percebe que a visão está dando problema, porque lá ele mostra a imagem segmentada. Então, se você percebe que a imagem está segmentando errado durante o jogo, você pode, por exemplo, pausar o jogo, colocar o padrão e fazer a marcação. ele vai estar numa cena, né? Então, ele vai estar numa cena, certo? Então, você primeiro, primeiro, o primeiro passo vai ser detectar naquela cena onde que está esse padrão para depois segmentar, né? Isso, isso, isso é feito com o marcador. E essa busca do padrão, você está pensando em fazer ou você vai assumir que não? Tá bom, está aqui, alguém vai selecionar e a técnica vai segmentar. O que você está pensando? Isso vai ser feito com o marcador. Tipo assim, se ele identifica com o marcador. Então, ele vai buscar na cena em função do marcador. Então, tá bom, então, entendi. Mas ele vai estar numa cena, né? Exato. Ele vai estar num contexto ali da competição. Então, acho que depois deixar isso claro. E aí, explora muito na introdução que são os problemas. Você tem reflexo, sombra, ângulo de visada, né? Eu acho que isso é importante. E aí, uma coisa que depois para você usar principalmente a parte de segmentação, é uma sugestão agora. Não sei se vai dar tempo, porque o G2 já está aí, né? Mas assim, o legal é comparar com as técnicas tradicionais mesmo. Nem que alguém, só para, as pessoas gostam de perguntar, mas precisa de uma machine learning, uma rede profunda para fazer isso. então, já apresenta. Fala, olha, ela é mais eficiente, ela é tolerante, é mais tolerante à variação ali da luminosidade, ou do ângulo de visada, do que as técnicas ou de reflexo. Reflexo, acho que é um problema, não sei qual que é o padrão ali, mas se tem reflexo, é uma coisa que pode influenciar bastante. Então, assim, dica, se você conseguir comparar com técnica, você até falou no TG ali, técnicas tradicionais de segmentação, porque daí, o que a gente ouve, ah, mas elas são rápidas, tem o custo computacional, mas já apresenta isso, tá bom, né, ou mesmo que é um TG, não tem problema, olha, para o hardware de hoje, para o tempo que eu tenho que dar a resposta, ainda não é viável, ou já é viável, esse comentário, eu acho que é legal, assim, fazer uma comparação, é, comparação, principalmente que a gente é de IA, machine learning, a gente, é, a gente gosta de já apresentar essas análises do que alguém questionar a gente, é, mas precisa de uma rede profunda para isso, precisa de uma rede para evolucionar, aí você já apresenta logo, né, tá bom, assim, se der tempo no TG2. E aí, claro, você não precisa embarcar, né, mas quanto mais próximo de tempo real, é melhor, né, que você está ali, a competição está rolando, certo? Exato. Aí uma coisa, claro, que ainda você, você vai se preocupar, né, mas só para ver se você já pensou, então essas técnicas de machine learning, a de segmentação, elas precisam de, de conjunto de imagens, conjunto de dados, né, como que você está pensando em montar o seu dataset aí, quais são os cenários em que você vai, você vai montar o dataset, vai ser, ou você vai pegar a imagem já disponível, como que você está pensando aí no seu conjunto de dados? Eu cheguei a procurar imagens disponíveis, mas eu não achei, tipo, nenhuma imagem fiel a, tipo, imagens, assim, de cima, que é o que realmente é importante, eu acho. Então, eu acho que a ideia é a gente mesmo montar e talvez usar algum, algum técnico de, assim, de 100 mil das imagens para, tipo, não precisar, tipo, de mil imagens, mas para você usar poucas imagens para gerar um dataset maior ou não. Mas até você, até esse dataset, se você montar, já é valioso, né? Exato, exato. Vocês já sabem qual que é o cenário, vocês têm aí os, já onde fazem o treinamento, o desenvolvimento, vocês já têm a, o ambiente ali, né? Então, montar, eu acho que é uma contribuição ali, né, também, tá bom? E pensar nos testes, né? Como que você vai fazer o teste? Então, vai testar, eu variando, iluminação, o ângulo de, das luzes, sombra, né? Mas é isso, eu acho que o trabalho é super relevante, essas dicas aí são mais para você colocar lá na introdução contextualização, para quando você apresentar os resultados, todo mundo fala assim, opa, não, o Eduardo está apresentando esse resultado, porque ele apresentou lá, que isso é um problema, isso ele está avaliando, né? Mas eu acho que está de parabéns aí o trabalho bastante interessante, tem desafios, né? e eu acho que mais que vale um TG aí. Agradecer de novo e devolver a palavra aí ao professor Mácio. Muito obrigado, doutor Elcio. Eu anotei aqui seus comentários, tá? E aí eu vou me certificar com o Eduardo de que eles sejam incorporados ao texto final, acho que eu anotei uns 11 bullets aqui e aí depois eu passo para ele certinho, além de que está gravado também. Beleza. Então, agora da minha parte, eu primeiramente gostaria de parabenizar o Eduardo pelo trabalho que ele fez, um trabalho de bastante qualidade, claro que tem essas coisas para acertar, às vezes a gente que já está muito dentro do contexto do futebol de robôs, a gente esquece, né? Enquanto que isso pode, algumas coisas podem soar estranhas para quem está fora desse ambiente, não é um ambiente que a gente fica muito focado ali, trabalhando durante muito tempo, as coisas começam a ficar meio óbvias para a gente, né? E aí acaba faltando dar esse contexto para quem é externo. Então, o Eduardo, ele foi, ele é ainda, né? Um excelente aluno na graduação, com boas notas, vários professores comentam o desempenho dele. Então, o cara que realmente manda bem e no TG, deu para ver que, assim, apesar de ser um TG1, ele já tem resultados, né? Ele já conseguiu fazer com os marcadores, já conseguiu fazer um protótipo, ele passou um tempo fazendo estágio nos Estados Unidos, aí ele improvisou lá, fez um improviso ali, um marcador improvisado para poder testar os algoritmos, dado que ele está fora do ITA e não está com acesso ao campo, mas está andando bem rápido e já tem resultados parciais e eu estou bem confiante de que ele vai conseguir cumprir todas as etapas até o final. Então, só tenho uma parabenizá-lo quanto a isso. Beleza. Eu anotei uns outros comentários aqui, mas são detalhes, tá? Da apresentação, especificamente, mas aí eu depois te mando por e-mail, eu acho que não vale a pena comentar porque eles são detalhes muito específicos. Um deles é mais complicado, mas eu acho que a gente discute na próxima reunião de orientação. Tranquilo. Eu fiquei com uma certa dúvida. Beleza. Então, agora a gente passa para a fase de deliberação, parte da banca. Eu acho que como a gente tem plateia aqui, talvez seja mais fácil eu criar um outro link. Aí o professor Elcio entra nesse link e depois a gente volta para cá. Elcio, se eu puder entrar nesse link. Não pode esquecer o microfone aberto, né? Exato. Perfeito. Tá legal. Tchau. 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 Antes de dar o resultado, eu acabei esquecendo, eu queria abrir também a palavra para as pessoas da plateia, se alguém quiser dizer alguma coisa. Para que eu quiser escrever alguma coisa, fica em vontade. excelente, legal. Parabéns, Eduardo. Valeu, Eduardo. Beleza. Então, agora a gente vai passar para o resultado final, né? Então, a gente, na sala ali reservada, a gente teve uma certa discussão aqui sobre qual seria o resultado, mas depois de um certo discordância, a gente chegou à conclusão de que o seu TG está aprovado, então, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns aqui, tirar uma fotinha. Então, sorriam. Pronto. Deixa eu só salvar a fotinha, porque eu já cometi a gafa de esquecer de salvar a fotinha. Depois de fazer o print script. Beleza, pessoal, é isso. Parabéns. Eu queria novamente agradecer aí ao professor Elcio. Eu gravei também, Eduardo, aí eu te mando, porque acho que facilita. E eu anotei também, né? Eu fui anotando enquanto... Eu mando também. Ah, do texto tem pouquíssima coisa ali, depois eu mando o texto também, tá bom? PDF, né? Ajuda bastante. Parabéns, parabéns. Até o TG2, então, Elcio. Até mais, então. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Ô, Mangano, você vai ficar aqui um pouco? Pode ficar. Você vai perguntar se a gente está reunindo aqui a...